E essa que eu estou mostrando agora é a arquitetura da aplicação. No nosso exemplo, a gente tem um app master. Esse app master vai ser o shell, vai ser o wrapper, que vai conter os micro-apps. Então, no nosso caso, a gente não vai fazer um e-commerce, eu coloquei extrato e pagamento ali, porque a gente vai simular aí uma aplicação de um banco, por exemplo. Então, a gente vai ter dois módulos, o extrato e o pagamento, e ali no meio, onde tem o micro-app, é onde vão ser instanciados os micro-apps, extrato e pagamento. Vamos partir para o código. Então, basicamente, aqui, vocês já estão vendo aqui o meu web component dentro, eu já criei o app master. Só para a gente poder adiantar, o app master é o app normal, o app de Angular. Dei um ng new app lá e ele gerou o app master para mim. Então, basicamente, tem o app, aqui o app component, eu já coloquei aqui os dois links, o extrato e o pagamento, e tem o main aqui. Esse main é para onde vai ficar os nossos micro-apps. Eu vou subir esse server. Então, vamos aqui, ng server. Opa, a porta já está sendo usada. Vou colocar outra porta aqui. Vou colocar na 4000. Vou colocar na 3000. Acho que é certeza que essa ninguém está usando. Bom, então, compilou aqui o meu app. Então, basicamente, é isso aqui. Aqui a gente está simulando aquela arquitetura. E aqui nessa parte branca é onde vão ficar os apps. Aqui eu coloquei o banco zoopi aqui e só para ter uma alegria aqui no header, para não ficar tão feio. E beleza. Nessa parte branca vão ficar os apps como a gente mostrou lá na arquitetura. Então, vamos começar a construir os apps. Bom, aqui vocês já estão vendo aqui o meu app master. Já está rodando tudo bonitinho. Beleza. Aqui eu vou criar mais uma aba. A primeira coisa que eu vou fazer é ng generate app. Extrato. Bom, o que ele vai fazer aqui? O CSS mesmo. Ele está criando um novo app. Não sei se vocês já fizeram isso, mas quando você cria um app dentro de outro, dentro de um ambiente de app já dentro do Angular, ele cria dentro da pasta projects. Ou seja, você pode ter N apps trabalhando dentro do mesmo repositório, vamos dizer assim. E vou criar o pagamento. Eu vou usar rotas mesmo, mas eu não gosto desse... Um módulo só para rotas, tá? Que o Angular coloca aqui. Eu prefiro colocar numa constante, ou no nosso caso, eu coloco lá mesmo o nosso módulo principal. Bom, criamos dois apps dentro do nosso projeto, junto com o app master. Então, são três apps, tá? O próximo passo que a gente vai fazer, vamos trabalhar lá em cima desses apps. Bom, aqui em projects, vocês vão ver, ó, extrato e pagamento, certo? Primeira coisa, vamos lá no app extrato. Aqui está bonitinho. Bom, esse extrato, tanto esses dois apps, esse extrato e pagamento, eles vão ser instanciados através do web component. Eles vão ser um app dentro de outro. Então, eu não preciso instanciar ele como se fosse um app normal. A gente vai fazer algumas mudanças para que ele possa funcionar como web component, tá? Então, a primeira mudança é, a gente vai tirar esse bootstrap do web component. Ele não vai dar bootstrap sozinho, tá? Esse app aqui, a gente vai criar um bootstrap na mão ali, para a gente poder funcionar com o web component. Na verdade, depois que a gente tira aqui essa coisa, a gente vai instalar, a gente vai instalar outra coisa, que é o Angular Linux. Então, IPMI, save, Linux. A gente vai instalar em todos os projetos. Toda vez que você tem mais de um projeto dentro de, ou mais um app dentro de um workspace Angular, se você quer instalar alguma coisa em um app só, em um projeto só, você vai ter que passar o parâmetro project e o project que você quer instalar. Então, por exemplo, eu nem vou chamar como npmi, eu, na verdade, eu vou logo chamar como ng-add, para facilitar um pouco as coisas também. Então, quando eu não passar nada, ele vai instalar, no app master, que é o app root, tá? Então, eu quero instalar nos três, no nosso caso. Ele está dando essa mensagem aqui para mim, de packet, já está instalado, porque eu já fiz todo o processo, então ele já instalou. Então, mas para vocês, ele vai instalar, ele vai pegar do npm, essas dependências dele, e vai funcionar certinho, tá? Bom, eu instalei aqui, então, o Angular Elements, eu vou instalar em todos os projetos. Então, eu tenho que passar aqui, project, extrato, ele vai fazer a mesma coisa, e vai instalar principalmente o polyfill, lá dentro do app extrato. Bom, o modo do Elements, do Angular, é imprescindível para funcionar com o app complex, do jeito que a gente tinha apresentado, tá bom? É por isso que a gente instalou ele. Então, instalando o PNG Edge, ele já adiciona a dependência que ele tem, e já adiciona ele lá no polyfill. Esse polyfill, você vai precisar, se você quiser dar suporte, para browsers antigos, por exemplo, o E11, para trás, tá? Como no nosso exemplo, a gente está só falando aqui, assim, de app de teste e tal, então, eu não vou me preocupar muito, mas, o Angular, ele já faz isso para você. Então, aqui a gente é vida louca, então, a gente vai trabalhar só com o Brawl, no E11. Bom, beleza. Agora sim, eu posso continuar aqui a codar. Tirei o Bootstrap, aqui. Bom, eu vou chegar aqui nesse, nesse app módulo, e vou chamar um constructor aqui, private, injector, do tipo injector. Por que eu preciso dele? porque, para trabalhar com o Web Component dentro do Angular, a gente precisa passar essa dependência para ele, tá? Então, a gente vai construir agora o Web Component que a gente vai instanciar no nosso App Master. Então, aqui vai dar um const, element, igual, create, custom, element. Essa função aqui, é que faz a mágica toda, tá? Então, a gente tem que passar um componente em Angular, lembra do nosso esquema? A gente precisa passar um componente em Angular para ele, para ele poder retornar uma classe, uma classe para a gente, de Web Component, tá? Então, a gente passa o próprio App, no nosso caso, eu já vou mostrar porquê, ele passa aqui mais umas dependências, injector, que ele precisa, diz injector. Por isso que a gente colocou aqui, tá? Ele está reclamando aqui porque ele não acha, não sabe de onde isso é, então, eu vou importar essa função aqui. Essa função pertence ao Angular Elements. Bom, já que a gente já tem o nosso elemento, falta aquela parte do console.elements, tá? Então, console.elements, define, a gente vai definir agora uma tag para ele, a gente vai chamar de micro app extrato, e vai passar o nosso elemento. Basicamente é isso. Já que a gente não tem mais um bootstrap, quando ele encontrar esse módulo, a gente vai ter que dar o bootstrap na mão. Então, a gente vai colocar aqui ng do bootstrap. E agora ele consegue. Essas duas linhas, gente, também dá para fazer isso aqui, ó. Tá? É a mesma coisa. Não faz diferença. Até porque, eu olhando o código compilado, eu vi que o Webpack coloca dentro do constructor essa coisa que a gente fez aqui. Então, por isso que eu estou colocando aqui, tá? Em muitos lugares, em muitos documentos, em muitos artigos, vocês vão ver isso aqui sendo feito dentro do bootstrap. Tá? Mas não faz diferença para a gente agora. Pelo menos até agora eu não vi diferença nenhuma, assim, na hora de renderizar. Bom, a gente vai fazer agora a mesma coisa lá no nosso app de pagamento, tá? Então, a gente já sabe como fazer. A gente vai chegar aqui. A gente tira essa linha. Não vai precisar. Constructor, Activate, Injector, Tipo Injector. Contelement, Involve, Create, Custom, Element, AppComponent, Injector, Is, Injector. E aqui, Custom Elements, .define, MicroApp, Pagamento. A gente vai passar o elemento aqui. Pronto. Basicamente, está funcionando o nosso código. É tudo que a gente precisa para definir apps, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no App Master e vai chamar esses dois caras lá para dentro. No meu caso, como que eu estou fazendo? Eu já vou chamar aqui MicroAppStratum e MicroAppPagamento. Instanceei aqui, certo? Agora, para isso funcionar, a gente precisa de outro item aqui que já está aqui no meu App Master, que é essa linha aqui, essa linha 16. Os esquemas. Por que a gente tem que adicionar essa linha? Porque, senão, o Angular vai ver essa tag, não vai reconhecer, porque essa tag não faz parte de nenhum componente, ele não vai reconhecer isso e vai dar pau, ele vai reclamar. para ele não reclamar, a gente coloca aquela linha, dizendo, olha, essa tag Angular você não conhece, mas ela é uma tag webcomponent. Então, basicamente, é isso. mas não vai reconhecer, não vai reconhecer, Obrigado.